Venda de vinhos no Brasil tem alta de 31% no ano passado. Destaque de Vitor Moraes. Será que a galera bebeu mais no ano passado por causa da pandemia? Se você toma vinho, certamente você contribuiu para um aumento de 31% nas vendas do ano passado com relação a 2019. E olha que o Brasil está engatinhando se comparado com outros países europeus. Segundo a empresa brasileira Ideal Consulting, que mede o comércio entre vinícolas, supermercados, lojas, restaurantes, somando importações, cada brasileiro, acima de 18 anos, tomou cerca de 3 litros de vinho no ano passado. Se a gente for comparar com o português, por exemplo, o consumo foi de 60 litros por pessoa. Em um francês, 50 litros. Não dá nem para comparar, né? Ao todo, foram mais de 500 milhões de litros comercializados no Brasil no ano passado, contra 380 milhões de litros em 2019. A venda de vinhos nacionais subiu 32% no ano passado, enquanto os importados tiveram crescimento de 26%. A preferência por vinhos daqui é efeito direto do dólar mais alto. A moeda americana teve alta acumulada de quase 30% no ano, elevando junto o preço de produtos importados.